Explode PE, tá tipo efeito nuclear Muita dificuldade nós passou Todo dia na estrada que Deus planejou Sei que é difícil, mas acredito no amor Vim mostrar pro mundo aonde a favela chegou E esses cara é opressor Onde já se viu dar tiro é trabalhador Eu sou pelo funk, eu sei que eu não sou doutor Longe de engravatado, sou mais um batalhador Por favor, me perdoe Se hoje é sucesso, nós já passamos da labuta Se eu cair, eu confesso que eu levanto e vou pra luta Perdoe meus pecados pra eu sobreviver Por favor, me perdoe Sei que hoje é diferente, eu penso mais pra frente Eu quero paz pra minha quebrada Que se não fosse nós, ela já tava abandonada as traças A dificuldade eu fiz de motivação A volta por cima se tornou inspiração Tentarão me derrubar, mas nada me faltará Muitos querem meu lugar, mas é Deus que dá rodão Fé pra acontecer, luz pra iluminar Busque-se luz onde houver escuridão Se quiser vencer tem que acreditar Eu te falei que tudo ia mudar Só sabe da dificuldade quem passou Sem acreditar no milagre ou no pastor Na verdade, na vida ou no criador Por favor, me perdoe Se hoje é sucesso, nós já passamos da labuta Se eu cair, eu confesso que eu levanto e vou pra luta Perdoe meus pecados pra eu sobreviver Por favor, me perdoe Sei que hoje é diferente, eu penso mais pra frente Eu quero paz pra minha quebrada Que se não fosse nós, ela já tava abandonada as traças Por favor, me perdoe meu lugar Global